É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o DJ Bola, solta a putaria, morra É o Bola DJ, cara Tu tem uma amiga piranha Vou te dizer qual é, quem tem amiga piranha Eu vou te dizer qual é, quem anda com piranha Piranha é, quem anda com piranha Piranha é, se tu tem amiga piranha Eu vou te dizer qual é, se tu tem amiga piranha Eu vou te dizer qual é, quem anda com piranha Piranha é, quem anda com piranha Hoje eu vico com a outra pessoa sem você Hoje eu vico com a outra pessoa sem você Hoje eu me bugar Não, bola de queita Tu tem uma amiga piranha Vou te dizer qual é Quem tem amiga piranha Eu vou te dizer qual é Quem anda com a piranha Piranha é Se tu tem amiga piranha Eu vou te dizer qual é Se tu tem amiga piranha Eu vou te dizer qual é Quem anda com a piranha Piranha é Quem anda com a piranha Piranha é Tudo, 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 tudo Quero ver Hoje eu me bugar outra pessoa sem você Hoje eu me bugar outra pessoa sem você Hoje eu me bugar outra pessoa sem você